Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui nesse canal e hoje a gente vai ter participação especial e exclusiva da obra do meu vizinho A furadeira dele tá querendo aparecer aqui, tá querendo chamar atenção, tá querendo biscoito Então ó, manda nos comentários, palminha pra obra, escutou? Escutou? Porque assim, eu tô há mais de uma hora esperando ele me dar paz e ele não me dá paz Então, meu trabalho tem que continuar, então vou fazer o vídeo com barulho de obra mesmo e paciência e vida que segue, espero que vocês não se incomodem, tá? Tenham paciência comigo porque eu já perdi a paciência com o vizinho e não tá bonita a coisa não Mas bora pro assunto de hoje, o que é o papo de hoje que eu trouxe pra vocês? É uma pergunta, um questionamento que aparece muito lá no meu Instagram, que é sobre a insegurança que a mulherada tem Sobre Mila, devo ou não, é errado ou não ir pra cama com um cara no primeiro encontro, beijar, dar uns pega, entendeu? Fica aquele clima mais quente e ir até onde eu devo ir? O que é certo, o que é errado, o que é que pode, o que é que não pode? Bora lá, eu vou discutir isso com vocês ao longo desse vídeo Fica comigo até o final, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações Deixar o seu like pra me ajudar, amada, linda, maravilhosa do meu coração Se eu já te ajudei em algum momento, retribui, tá? Reciprocidade é tudo nos relacionamentos, inclusive no seu relacionamento é meu Então seja recíproca, curte aqui pra mim, me segue lá no Instagram, porque lá tem conteúdo novo todo dia também, inclusive E é muito bacana, viu? Não é porque eu faço não, mas o conteúdo do Instagram também, show de bola Quem acompanha, ama, então tá Então bora pro que interessa, o papo de hoje é sobre a insegurança que a mulherada fica, né? De ir ou não pra cama, eu devo fazer isso, é errado, não é? Então, o ponto que eu queria chegar aqui pra vocês hoje, frisar, é que eu vejo com muita frequência perfis Que condenam a mulher que vai pra cama com o cara no primeiro encontro, que beija, que faz tal coisa, enfim E a gente tem que entender que isso é natural, né? Sentir desejo pelo outro Quando a gente tá numa relação amorosa, a gente tá ficando, a gente tá conhecendo alguém, enrola isso Então isso é natural, então não tem por que condenar essa atitude Porque do mesmo jeito que o homem tem desejo, a mulher tem desejo também Então você não pode invalidar a mulher por ser fácil ou difícil Porque ela foi pra cama ou não com o cara no primeiro encontro Então não se rotulem dessa maneira E ignorem todo tipo de perfil que fala essa baboseira que condena você Porque você foi pra cama com o cara na primeira noite, tá? Não é isso que vai fazer com que ele desista de você São N outros fatores, então a gente tem que levar isso em consideração Você pode ir pra cama com o cara no primeiro encontro? Pode e deve se você estiver afim O que vai definir isso é o quão à vontade você tá O quão segura você tá, sabe? Se essa pessoa tem, assim, conexão com você Se é uma pessoa que te respeita Se é uma pessoa que você sente confiança pra fazer Existe uma diferença entre fazer porque você está afim Porque você sentiu que tá rolando o clima E uma diferença entre você fazer porque você se sentiu pressionada Porque o cara te influenciou Então, entenda isso Se você tá insegura Se você tá fazendo por influência Ou por achar que é agora e tal, não sei o que Não faça Se for pra fazer, faça porque é uma escolha sua Foi porque você quis Foi porque você aproveitou E sendo assim, não carregue uma culpa no outro dia Se o cara não te ligar Eu vejo que tem muito essa expectativa, né Agora que a gente põe pra cama Agora ele vai ter que me assumir Ele vai ter que ficar comigo de novo Ele vai ter que me ligar Ele vai ter que me pedir namoro Porque eu sou mulher de família Ele não pode sair indo comigo pra cama Achando que eu sou qualquer uma, sabe? Essa conversa de... Parece gente de cidade pequena, né? Cidade pequena tem muito disso Então, assim Analisa muito bem a sua expectativa com isso Porque, assim Se você tá indo pra cama com o cara no primeiro encontro Você não pode esperar que no outro dia ele vai te pedir namoro, né amiga? Me ajuda aí Ele tá te conhecendo Ele tá te avaliando E, assim A química Ela faz parte do processo seletivo De avaliar se essa pessoa faz sentido ou não pra você Às vezes não foi bom Às vezes o beijo não deu certo Às vezes a pegada não foi legal Então, assim Isso faz parte também dos critérios Em alguns momentos Você vai se sentir à vontade pra ir De primeira pra cama Com o cara no primeiro encontro Em outras Você não vai Falar assim Poxa, não é a hora Você que tem que fazer essa avaliação Não sou eu que tente falar Pode, não pode Errado, é certo? Não Essa avaliação tem que vir de você E é uma das coisas que eu mais fiz aqui no meu perfil Que você tem que ter esse discernimento Pra fazer suas próprias escolhas Não adianta nada você ficar assistindo aqui E ficar assim Poxa, o que será que a Mila acha disso aqui Que tá acontecendo comigo? Você vai ter a Mila pra você ligar pra ela Na hora que você estiver lá Não sei se eu vou Se eu não vou Se eu devo Se eu não vou Cada escolha que você fizer Você vai ter que tomar sozinha Então A ideia do canal A ideia do conteúdo É pra trazer pra você Insights E noção De modo geral De como funcionam as coisas Mas a verdade Quem vai avaliar no final das contas É você E cada caso é um caso Nem sempre que eu vou falar aqui Vai Sabe É Vai ser Algo que Valha pra sua realidade Então Analise Por conta própria E tome as suas próprias decisões E faça as suas escolhas Porque você quis Porque você tava à vontade E não por influência dos outros Sempre quando você se sentir insegura Sempre quando você se sentir pressionada Sempre quando você estiver muito em dúvida Devo ou não devo Não vá Tá Tudo que tem dúvida Tudo que tá Hum Não sei é não A resposta é não Então É isso Quando você tiver certeza Quando você estiver afim Quando você estiver segura Aí você vai Caso contrário Deixa pra outra hora Porque se o cara tiver afim de você Ele vai te procurar uma outra vez E outra vez Não vai ser o fato de você Não ter Ficado com ele de primeira Ter ido pra cama com ele de primeira Que ele vai se revoltar com você Inclusive o cara Que se revolta Por levar um não Ele é um babaca Então isso Já é um filtro O errado gente Na verdade O que é errado mesmo É você ficar fazendo com o doce É você ficar passando vontade Por medo do julgamento das pessoas Por medo do que ele vai achar De você Se o cara julga você Porque você foi pra cama com ele No primeiro encontro Sendo que ele Teve iniciativa De fazer isso com você É muita hipocrisia É muito machismo Então é literalmente um cara Que você não vai querer se relacionar Então que bom Que aí você já vê As pessoas como elas são Como a pessoa te julga E não é um tipo de relação leve Que você vai conseguir construir Com esse tipo de pessoa Então analisa muito bem isso O fato de você ficar Usando essas estratégias Que esses perfis ficam falando Essas baboseiras Ai você tem que ficar A partir do terceiro encontro Você pode beijar na boca A partir do tanto encontro Você pode pegar na mão Pelo amor de Deus gente A gente tá no século XXI Entendeu? Você não é um robô Você sabe avaliar Até onde ir com alguém Sabe? Você é adulta Você é madura Não precisa desse mimimi Isso aí é coisa de adolescente Criança Quando eu era criança É que era bonito né Quando eu era criança Eu achava bonito O negócio de fazer com o doce De se fazer de difícil De ai meu Deus De dificultar as coisas De fazer esse jogo Tudo que é essas coisas assim Esses melindres aí Pra você conseguir conquistar alguém É tudo baboseira gente Pelo amor de senhor Então assim Quanto mais natural Quanto mais for espontâneo Melhor pra vocês E quem tem de ficar na sua vida Simplesmente vem e fica E ponto acabou Independente de você ter ido Pra cama com ele no primeiro encontro Ou no quarto Ou no quinto Ou no segundo Entendeu? Não é isso que vai mudar O cara que tá querendo só Com você Ele vai no quarto encontro Você segurou ele até o quarto encontro Sem fazer nada Aí chegou no quarto encontro Você foi lá e ó E E deu Aí tá Ele vai sumir O que que adiantou? Você perdeu quatro encontros Da sua vida Com a pessoa que tava Com o único objetivo De Sabe? Com você E é isso Entendeu? Então assim Para de ficar perdendo tempo Tentando Ah porque aí Eu tenho que criar conexão É óbvio que quanto mais conectado Você tá com a pessoa E simplesmente Às vezes O seu primeiro encontro Com a pessoa surge E acontece Depois de um tempo de conversa É uma das coisas que eu mais falo Lá no meu perfil Antes de você encontrar Primeira vez com o cara Converse bastante com ele Pra você identificar Entender a visão de mundo Desse cara Pra você conhecer ele melhor Você não chegar Fazendo um encontro À cegas Assim do nada No tiro E uuuh Cheguei E tô aqui E vamos conversar E vamos se conhecer agora Não Tem o pré-encontro O pré-encontro É a conversa Que você construiu Com esse cara E nessa conversa Você já vai entendendo Um pouquinho Das intenções dele Da vibe dele Tudo isso É filtro Entendeu? Então assim Essa conexão Ela vai vir Desde a época Da mensagem Do WhatsApp Do direct Do Instagram Seja lá Onde vocês conheceram Certo? Então Não se limite A essas regras bobas De que você pode Isso Você não pode Aquilo E tal Você pode fazer O que você quiser Avalie a sua situação Avalie como você se sente Respeite Esse sentimento Rolou dúvida Insegurança Não vai Não faz Entendeu? Um dia após o outro Paciência Inclusive Todos os caras Que eu converso Eu converso muito Pra ter opinião masculina Além da do Dario mesmo Mas assim Os amigos dele Os meus amigos Pra saber mais ou menos Um pouco do mundo masculino E trazer pra vocês Com mais clareza Né? Essas informações Que eu trago aqui E a maioria deles Fala comigo Mila Não existe coisa mais ridícula Do que a mulher Passar vontade Por medo de ser julgada Tipo assim Da mulher ficar fazendo Cu doce Só porque ela acha Que ela vai se tornar Mais interessante Se ela se fazer de difícil Isso aí Hoje em dia A gente já caiu de moda Entendeu? Não funciona mais não Isso aí na verdade Desanima o cara O cara não tem paciência Pra isso não E não é paciência Porque ele tá te pressionando Não Mas ele não tem paciência Pra mulher Que sabe o que ela quer Mas que não faz Simplesmente por estar jogando Tá? Você tem o direito De não tá afim Você não é obrigado a aceitar Porque ele tá afim E você tem que ceder Não Não é sobre isso Que eu tô falando Estou falando sobre você Querer muito Estar muito afim E passar vontade Porque Ah não Porque senão ele vai achar Que eu sou fácil Senão ele vai achar Que isso Gente Entendeu? E vamos normalizar o fato De que nós mulheres Também curtimos Né? A hora do Do Essa Essa intimidade Curtimos essa apegação A mulher também tem tesão A mulher também tem desejo Então Entenda isso E normalize isso Você Para de ficar tratando Essa coisa de ir pra cama Como um presente Que você tá dando pro homem Não é só o homem que aproveita Você também aproveita Então São crenças limitantes É muito machismo envolvido Essa coisa cultural Essa ideia simplesmente De muitas vezes De cidade pequena De ficar julgando a mulher Por causa disso e disso e aquilo Você é livre Você é bem resolvida Entendeu? Você não precisa Você não dá satisfação pra ninguém Lembre-se de usar camisinha Sempre, né? Lógico É bom ressaltar Mas assim Avalie Tá? Porque o cara Quando é pra ser Inclusive eu tenho certeza Que vão aparecer Comentários e exemplos De pessoas Que começaram a namorar Com a pessoa E no primeiro encontro Foram pra cama com a pessoa Não é isso que define Entendeu? O fato de você ir Ou não ir Cada história é uma história Então não se limite A isso Não leve isso pro pessoal Então A melhor maneira de você Avaliar Se vai rolar beijo Se não vai rolar pegação Se você vai pra cama E tal É o quão à vontade Você está com esse cara O quanto ele te respeita Qual a conexão de vocês Se é uma pessoa Que tá na mesma vibe E levar em consideração também Que muitas vezes A mulher também Quer sexo casual Gente Entendeu? Muitas vezes a mulher Quer curtir o momento Quer aproveitar Quer ir ali Sabe? Ter um encontro casual E tá de boa E no outro dia A mulher também Não quer saber de nada A mulher também faz isso Então normalizem isso E parem de julgar Parem de se limitar Parem de se culpar Ah, depois no outro dia Ele sumiu Isso acontece Ele teria sumido também Porque pode ser N situações Pode ser porque Ele se desinteressou de você Porque não rolou química Porque não teve conexão Enfim Não é só pelo fato De você ter ido Pra cama com ele Que ele sumiu no outro dia Ele teria sumido Se você não tivesse ido também É desinteresse E ok Tá? Então não se culpe Não cola com peso Uma pressão A mais do que realmente é E não invalide O que você viveu Só porque o cara Não apareceu Não mandou mensagem No outro dia Tá? A vida é feita de experiências De momentos A gente tem que aproveitar O nosso agora E você não deve se limitar Nem passar vontade Por medo Do julgamento ali Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui seu comentário Conta aqui pra mim Se você já passou por isso Se você já foi julgada por isso Já passou por alguma situação Ou Eu vejo que rola muito Esse julgamento Entre as pessoas De modo geral De taxar a mulher De fácil ou difícil Porque Ah, porque no primeiro dia Que conheceu É coisa de moleque Gente É coisa de menino Porque quando você Começa a lidar com o homem E isso você vai aprender Quando você começar A fazer um processo Seletivo bacana Você vai ver que Não existe Essa conversinha De adolescente Sabe? É outro patamar Então Foca no processo seletivo Me conta aqui Como foi sua história Se você já passou por isso Se você já foi julgado por isso E o que você acha Dessa situação Tá bom? Beijinho grande E até a próxima